Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like em nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Hoje mais cedo no BBB 23, Christian e Aline estavam conversando sobre a próxima dinâmica de como será formado o paredão em essas coisas. E Christian afirmou que se for para o paredão ele quer ir junto com o Fred Nicásio porque acredita que Fred é uma pessoa manipuladora e que não assume os seus erros e que tudo aconteceu por causa dele, as coisas ruins, não por causa do Christian, segundo o Christian e as coisas erradas que ele fez ele já pediu desculpa. E Christian acredita que o maior manipulador do grupo, que não é mais grupo, é o Fred Nicásio porque o Christian estava no quarto do líder junto com o Key e o Gustavo e Christian assistiu que o Fred disse que não confia em Christian por vários motivos. Mas isso foi antes de Christian ter chegado em Bruna e Paula para conseguir algumas informações. Pois é, então Christian está torcendo para que tenha um contra-golpe para puxar Fred Nicásio para o paredão com ele. Mas também se ele ganhar o líder, ele também vai indicar Fred Nicásio porque está precisando de uma resposta do Brasil. E vocês, o que acham disso? Deixe no comentário sua opinião, o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.